Oi, amores! Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Fabiana e você está em um maravilhoso canal de artesanato! Amores, no vídeo de hoje, olha só que coisa mais linda que nós vamos estar fazendo! Esse lindo Amarilis! Gente, olha que coisa mais linda essa flor! Não é maravilhosa? Olha isso! Tem todo um movimento na pétala dela, tá vendo? O frisador já deixa esse movimento aí, olha, fica bem natural! E nós vamos estar fazendo aqui um lindo arrojo de Amarilis, ok? O frisador que eu usei, amores, para fazer esse Amarilis, olha, é esse frisador aqui, tá? Olha só! É o frisador do Amarilis G, ok? Ele é um frisador bem grande, olha, perto de mim, tá vendo? Você pode estar usando ele não só para fazer o Amarilis, né? Como também para estar fazendo outras flores, ou para estar fazendo folhas também, né? Porque como ele tem esse, olha, tá vendo o movimento todo que ele tem aqui, ó? Como ele tem todo esse movimento, você pode fazer pétalas de flores, ou folhagens também, né? Ele é bem versátil, esse frisador eu gosto bastante dele! E para as folhas, olha, a folha que eu vou estar usando aqui no nosso Amarilis é essa folha aqui, ó, certo? Essa folha eu fiz com esse frisador aqui, ó, que é o frisador da folha da Orquídea, ok? Esse frisador daqui também eu acho ele bem coringa, assim, eu acho que ele é bem útil, por quê? Porque como ele é um frisador comprido, olha, tá vendo? Você pode estar usando esse frisador aqui para fazer a folha da Orquídea, né? Naturalmente, olha, que esse frisador é da folha da Orquídea, ou você pode estar cortando essa folha, como eu fiz aqui, ó, tá vendo? Deixando ela mais fininha para estar fazendo folha de Amarilis ou de Lírio, né? Só que a de Lírio você vai afinar um pouquinho mais ainda, certo? Então eu acho ele bem coringa por isso, né? Você pode estar utilizando ele, olha, em várias coisas, né? Para várias flores, tá bom, amores? Lembrando que frisadores aqui da minha empresinha Florarte, tá? Se você gostou, quer saber o preço, dá uma olhadinha lá no meu site. Meu site é www.frisadoresflorarte.com.br, certo? Tem todos os preços lá. E aí, se você quiser um orçamento, saber quanto que fica a frete e tudo isso, você me chama no WhatsApp, tá bom, amor? Aí eu faço um orçamentinho para você sem compromisso, certo? Vamos lá, então, para o nosso passo a passo? Ah, eu acho que vai ficar lindo esse arranjo de Amarilis, gente. Eu já volto com vocês, ok? Bom, amores, eu comecei o passo a passo cortando um retângulo de EVA branco para estar frisando a pétala, né, do nosso Amarilis. Vou estar fazendo duas pétalas aqui com vocês, tá bom? Para vocês verem direitinho como foi que eu fiz, olha só. Deixa o EVA no ferro bem quente, amolecer direitinho, né? Para o seu frisado ficar bem bonito. Olha só, frisei a primeira pétala. É um frisado bem bonito mesmo, né? Bem pronunciado. Essa pétala tem bastante movimento, né? Na borda, como eu disse. Olha só. Aí, estou frisando mais uma pétala. Cada Amarilis, nós vamos precisar de seis pétalas, tá bom, amores? Agora, um retângulo de EVA branco para estar frisando a folha, né? Como eu disse, esse frisador é a folha da Orquídea, mas aqui nós vamos estar usando ele para fazer a folha do nosso Amarilis. Esperei o EVA amolecer bem, coloquei no frisador, encaixei a tampa direitinho e joguei o peso do corpo em cima, olha. E aí, você vai ter esse frisado maravilhoso dessa folha. Eu acho essa folha bem natural, viu, gente? Ela é muito fofa, olha. Agora, amores, para cortar a folha, eu dobrei bem no meio e aí, como vocês estão vendo no vídeo, eu cortei afinando ela, né? Para ficar mais fininha, certo? Que a folha do Amarilis, ela não é muito grossa, né? Ela é mais fininha mesmo, olha. Ela não é muito larga. Agora, para as pétalas, nós vamos precisar de três pétalas mais gordinhas e três pétalas mais fininhas, certo? Então, olha só, eu dobrei ao meio a pétala e vim recortando ela para ela ficar uma pétala gorducha. Só que eu afinei a ponta, né? Porque o frisador é arredondado em cima. Então, eu afinei a pontinha, olha. E a outra pétala eu cortei mais fininha, certo? Então, nós vamos ter três pétalas fininhas e três pétalas mais largas, tá? Para pintar, amores, eu usei a tinta da True Colors, esse rosa bombom, que eu acho ele muito bonito, né? Ele parece um... Aquele rosa antigo, né? Eu acho muito fofo ele. Aí, eu pintei a pétala dos dois lados, certo? Olha só. Ele lembra um pouco aquele rose gold, eu acho muito fofo. Aí, eu vou pintar outra pétala também, né? Mostrar certinho para vocês como foi que eu fiz o meu, olha. Eu preferi fazer no EVA branco e pintar, né? Porque não tem EVA com esse rosa, né? Nesse tom que eu queria, certo? Mas, logicamente, você vai fazer o seu amarilhos na cor que você achar melhor. Aí, peguei minha tinta óleo sépia, porque eu não tinha a PVA marrom escuro, tá? Mas, esse sépia, ele é um marrom bem escuro, certo? E aí, observa, olha, que eu dou uma pintada embaixo da pétala, né? Onde vai ser o centro da flor. Porque, fazendo isso, fica um sombreado bem bonito, né? Aí, eu passo também na borda. Então, em volta da pétala da flor também fica esse sombreado, né? Fica bem bonito e também destaca mais esse movimento que tem a pétala, né? Olha. Eu faço isso em todas as pétalas, tá? Só na parte de dentro mesmo da flor, né? Na parte de fora, que é a parte de trás da pétala, eu não passei o marrom, né? Passei só o rosa mesmo. E aí, passo também na borda, olha. Como eu disse, vocês vão precisar de seis pétalas, né? Três fininhas e três mais larguinhas, ok? A folha, amores, eu usei a tinta a óleo também, a verde oliva, né? Que eu acho bem bonito esse verde. Aí, eu molhei minha buchinha, olha. E vou pintando aí essa minha folha. Fica muito bonito esse verde oliva. Eu acho uma cor bem bonita. Eu fiz também no EVA branco, né? Pra tá pintando, porque eu queria que ficasse com essa cor certinha. E aí, olha. E se fosse no EVA verde, não iria ficar dessa cor, certo? Peguei um pedacinho de arame encapado verde. Aí, eu passo cola no arame e cola atrás da minha folha. Tem hora que eu coloco muita cola, gente. A cola não cola de jeito nenhum. Então, nessa hora, tem que ter paciência mesmo, né? Você segura até colar direitinho, olha. Certo? Agora, o pistilo, amores. Peguei um araminho encapado branco. Fiz um ganchinho na ponta. E aí, eu vou cortar um quadradinho de EVA amarelo, olha. Um quadradinho bem pequeno, né? Aí, eu furo ele no centro com o arame. Como vocês estão vendo no vídeo. E passo cola. Vou colar dobrando ao meio. Quando estiver bem coladinho, você vem com a tesoura cortando, olha. Um formato de meia lua, né? Que esse pistilo do Amarilis, ele tem esse formatinho, assim, olha. De meia lua, certo? Feito isso, eu vou pegar a cola branca, paz cola branca no pistilo. Aí, eu espalho com o dedo mesmo, né? Pra ficar bem molhadinho de cola. E aí, eu vou tá colando a minha areia de quartzo amarela, olha só. Também tem disponível pra venda, tá bom, amores? Essa areia, olha. Tem pessoal que onde mora não vende, né? Eu tenho saquinhos com 100 gramas, né? Pra não pesar também no frete. Agora, amores, eu peguei um arame número 14. Ele é bem grosso. Tô mostrando o tamanho que eu deixei aqui da minha flor pra vocês, olha. Ficou com 47 centímetros, quase. Ficou com 46,5, tá? Cada flor, eu usei 5 pistilos. Aí, eu vou tá colocando esses pistilos ali, prendendo com a fita floral no meu arame, né? Esse arame galvanizado número 14, como eu disse, ele é bem grosso, né? Pra dar uma sustentação bem legal nesse meu arranjo, ok? Pra começar a montar a flor, amores, eu comecei com as pétalas mais finas, tá? Eu passo cola embaixo, olha. E vou tá colando ali em cima da fita floral onde eu prendi os meus pistilos, né? Tem pessoas que gostam de começar o amarilhos com as pétalas mais largas, né? Eu gosto com as pétalas mais finas. E aí, vai de gosto mesmo, tá? Você vai montar o seu amarilhos da maneira que você achar aqui, que você gostou mais, né? Que ficou mais harmonioso pra você, certo? Olha só. Colei as três primeiras pétalas mais fininhas, né? E agora, as pétalas mais largas, eu vou intercalar, né? Aquele vão que ficou entre as pétalas fininhas, olha. Eu vou e colo as pétalas que são mais largas, né? Olha só. É uma flor bem fácil de ser feita e é um arranjo bem rápido de ser feito, né? Porque vão só quatro flores. É uma flor bem grande, então fica um arranjo bem vistoso, certo? Olha só. Aí eu pego a minha fita floral e começo a encapar ali em cima do EVA embaixo, né? Das pétalas, olha. Pra tá fazendo esse acabamento bonitinho ali na nossa flor, tá vendo? Aí peguei um isqueiro, olha. E vou tá dando uma esquentadinha na ponta das pétalas pra tá dando uma emborcadinha pra fora, certo? Que eu acho muito bonito esse efeito, né? Eu esquento com isqueiro porque se colocar prancha eu vou perder o frisado, né? Eu não quero perder esse frisado. Então eu dou só uma aquecidinha, seguro um pouquinho, olha. E o EVA já vai ficar naquela posição, né? Com essas pontinhas boleadinhas pra fora. Olha como fica bonito, gente. Muito fofo, né? Aí com o alicate eu vou dar uma dobrada ali na flor, né? Porque essa flor, ela tem o cabo dobrado mesmo. Ela fica nessa posição, certo? Aí eu já tinha deixado mais três flores prontas, né? Pra adiantar que eu passo a passo. Pra montar esse galho é bem fácil, olha. Eu prendi duas flores juntas, né? Com a fita floral. Olha só. Não precisa prender até embaixo, tá bom, amores? É só pra fixar as flores ali mesmo, né? E agora eu peguei as outras duas flores, né? Que também já estão prontas. Vou tá prendendo elas também da mesma maneira com a fita floral. Tinha sobrado duas pétalas mais largas aqui. E aí eu fiz um botãozinho pra colocar no centro, né? Mas é da mesma maneira que a flor, só não tem o pistilo. E aí agora eu vou unir todos os arames com as flores. Com a minha fita floral. Nessa hora você prende bem, né? Estica a fita floral pra ela ir liberando cola. Pra você prender todos os cabos das flores juntos, né? Tem hora que foge um pouquinho do vídeo, amores, porque é um arranjo bem comprido, né? Então é meio complicadinho pra filmar, olha. Olha como fica lindo, gente. Olha que encanto esse galho de flores. Maravilhoso, né? Agora, amores, pro cabo do Amarilles, como ele tem um cabo grosso, eu peguei um pedaço de mangueira. É dessas mangueiras mesmo de mulher planta, sabe? De jardim, olha. Aí eu vou passar todos os arames, né? Dos cabos das flores ali na mangueira. E vou pegar o meu alicate e tá fazendo um gancho embaixo desses arames, né? Pra ficar bem presa ali as flores nesse cabo, nessa mangueira, né? Desculpa. E aí eu vou entortando os arames, olha. Formando esses ganchinhos. Não precisa apertar muito também, né? Porque daí eu vou fixar no gesso, vai ficar bem preso ali no gesso. Olha só. E pro acabamento, é com a fita floral mesmo, né? Eu peguei a fita floral, vou começar a encapar ali desde cima da mangueira. Pra ficar um acabamentinho bem bonito ali. Observa que eu dou a volta, né? Atrás das flores com a fita floral, olha. Pra ficar bem bonitinho ali o acabamento, né? Feito isso, é só você tá encapando, né? Aí a sua mangueira até embaixo, certo? Eu tentei fazer com aquela outra mangueirinha de nível, né? Que tem em casa de material de construção, mas também ficou muito fino. O cabo da Marilis, ele é mais grosso mesmo, né? Então, eu fiz com essa mangueira de molhar a planta. Eu achei que ficou muito bom assim. Olha só. E aí eu vou encapando até embaixo, né? Não há necessidade também de colocar até muito embaixo, porque como ele vai ser fixado no gesso, né? Não vai aparecer aquela parte ali, ok? Olha como fica bonito esse acabamento, tá vendo? Fica bem fofo. Pra as folhinhas, amores, eu coloquei duas folhinhas juntas, olha. Próprio arame encapado, né? Você junta as folhinhas e prende com a fita floral, tá? Não tem mistério. Esse eu deixei três folhinhas, porque eu fiz mais uma agora. Mas os outros galinhos são com duas folhinhas mesmo, olha. Só coloquei uma um pouquinho abaixo da outra. Pro vasinho, amores, eu tô usando esse globinho. Esse globo é de luz, né? Você coloca a lâmpada dentro. Eu tinha esse globinho aqui à toa. E aí eu resolvi utilizar ele. É um globinho de vidro, né? Eu coloquei uma garrafinha de dolly de 250ml no meio com a cola quente. E vou tá... Eu colei ali dentro, né? Com a cola quente, porque eu vou colocar o gesso dentro da garrafinha de dolly, olha. Como o gesso esquenta muito e o globinho é de vidro, pra não estourar o vidro, entendeu? Aí eu só fiz mesmo colocar essa raspinha de madeira, né? Olha, dentro do globinho, em volta dessa mangueirinha, dessa garrafinha de dolly. Pra ficar com esse acabamento bonitinho, né? A montagem do arranjo é só você fixar, né? Esse galho no meio e colocar as folhinhas em volta, amores. Aí você espera o gesso dar uma endurecida, né? Modela as suas folhinhas na posição que você achar melhor. E no final eu só fiz mesmo completar, né? Com essa raspinha de madeira aí. E vai tá prontinho seu arranjo. Música Música Se inscreva no canal 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 Tchau 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 Tchau